Inclusive me lembrou, teve uma outra pessoa que sentou aí no seu lugar, o Ricardo Natale. Inclusive falou de você. Grande amigo! Ele colocou um ponto interessante aqui na mesa. Ele falou que no futuro a probabilidade grande das empresas serem grandes escolas, né? E quando você coloca para um talento o incremento de conhecimento, isso tende a ser muito mais relevante se você tem essa proporção de valor para atrair talentos do que, por exemplo, às vezes até grana. Como é que você vê essa escadinha hoje? O que hoje os grandes talentos estão buscando mais? Conhecimento? É dinheiro? É plano de carreira? Como é que está o mercado? O que eu vejo que a primeira coisa é que eu não gosto, essa palavra retenção. Normalmente a pergunta é como é que eu melhoro, mas é retenção. Não, não. Além de definitivamente isso me gerar oportunidades, mas tem um ponto. Eu não gosto de retenção. Se você parar para pensar, retenção só tem coisa ruim. Retenção de gases, de líquido, de imposto de renda. Você repete de anos, você está retido. Aí você fala assim, acabei de reter o funcionário. Você colocou uma bola de ferro no pé dele. Eu prefiro pensar que a gente vive agora a era da experiência. Não só do cliente, mas também dos profissionais. A era da experiência. Todo mundo aqui tem assinatura do Spotify, do Netflix, pelo menos. E por que você renova todo mês? Você poderia cancelar qualquer mês. Mas a experiência está sendo boa. Aí você renova. Então a reflexão que eu faço é qual a experiência que está dando para o seu colaborador, de acordo com a sua proposta de valor, que é o desenvolvimento, um bom ambiente, bons projetos, bons desafios, para que essa pessoa queira continuar renovando a assinatura. Aliás, essa analogia vale para namoro e casamento, para quem está nos escutando aqui. Qual é a experiência que você está dando para o outro ou para a outra, para que queiram continuar renovando a assinatura. Isso, para mim, é justamente a longevidade do relacionamento.